Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos dar banho no bebê? Qual é o primeiro? Primeiro ganha, depois dá um banho no bebê. Tá, porque eu quero tomar banho. Então, você já dá um banho no bebê e toma banho. Você dá um banho no bebê. Nós damos. Você dá. Nós. Não, porque o cachorro é seu. É nosso. Oi? Dê meu, quer dizer. Ah, tá. Bora? Eu vou dar o banho porque a gente não gosta de você. Não, ele não tá tirado. Compramos o sabonete? Ah, comp... Pode colocar esse verbo correto. Comprou? E a pessoa correta. Você comprou? Ah, tá. E o dinheiro é de quem? Ah, tá. O dinheiro é de quem? Meu mesmo. Ah, mentira. Paguei como? Com o meu dinheiro. Ah, pronto. Seu cartão tá bloqueado, tá. Olha, pegando na mentira. Mas o meu dinheiro não foi cartão. Vamos lá. Vai lá. Todos os pedidos do site, galera, vem com o cartãozinho do cupom do Toguruna Grove. Vem adesivos. E a galera aqui tá metendo um macho na construção, hein? Nossa, quebrou até o cano. Não sei como não saiu. Então aqui vai ser meu escritório. Onde eu resolvi trazer patrocinador, né? O escritório do site. E mais uma vez o estoque vai ser pra cá, ó. Atualizado aí pra vocês. Hoje é terça-feira. Até final de semana já o estoquezinho tudo pra cá. Não esqueci de vocês não, viu, felas? Quer dizer, eu quero que vocês não esqueçam de dar opinião nos vídeos aí. De algum jogo que a gente pode colocar aqui na casa do Maromba. Lá já é muito grande. Pra ficar só pra pipa, né? O que vocês acham? Algum joguinho, mano? Sei lá, não sei. Um gol ali, eu tô ali. Né? Enquanto isso, uma bandeira. Mansão Maromba ali, arrepiando. Logo menos a caixa d'água vai no lugar dela. Deixem aí na opinião de vocês aí, galera. Tá colocando a granitinha aqui, ó. É qualidade essa parada. Granito aqui, ó. Pega boa. Pauzão, avizão. Pra vocês, mas esse videozinho vai ser o primeiro churrasco da casa Maromba, felas. Vai ser o primeiro churrascão. A grelha tá sendo... A churrasqueira tá feita aqui. E já vamos meter macha no churrasco aqui. Então, primeiro churrasco da mansão Maromba. Eu vou ali comprar carne, né? Carne pra churrasco. Tem linguiça. Linguiça da Frigo Biz. Fortalecendo. Vamos ver. Vamos ver. Primeiro churrascão. Seguinte, pai. Vai ter churrasco despedido, hein? Aqui na mansão. Primeiro churrasco. Quero que você participe, hein? Caralho. Sério mesmo, pai? Sério mesmo. Olha, falaram que iam fazer churrasco porque a gente tava indo embora. Não, churrasco... Com oração de nós iremos embora. Eu quero saber, pai. Decidiu o que você vai fazer da vida? Decidi, pai. A gente vai lá ficar uns 15 dias no máximo e vamos voltar pra cá. Voltar pra cá e depois decide o que vai fazer. Mas já vai vir com os filhos, já? Já. Vixe, Maria. Vou ter que correr pra deixar duas beliches, uma geladeira. Não vai entender nada, pai. Caraca, feliz. Tô feliz aí, mano. Primeira decisão, papai. A gente vai meter as caras. O que você aprendeu, pai, nesses dias aí? Fala pra ela. Você aprendeu o que você... O que é Casa Maromba hoje? Se perguntarem pra você... Primeiro eu vou perguntar pro pobre louco, depois pra Ninha, pra que hermoso. O que é? Tipo, você fala pra mim o que você achava que era e o que é e... Porra, fala, dá uma visão pra galera sem cortes aí. Eu achava que Casa Maromba era um... Tipo assim... Era umas férias, todo mundo zoava, mas eu vejo que aqui é uma casa de oportunidades, tá ligado? Aqui todo mundo tem o mesmo objetivo. Aqui você abre... É tipo assim, é uma... É uma visão, cara. Muito grande, é uma porta enorme. Que... É quem entra aqui dentro, abre na vida da pessoa, entendeu? Aí vai de cada um saber aproveitar ou não. O que você acha, Anitta? A mesma coisa. É uma... É uma oportunidade muito grande na vida. Que nós temos e que a gente tem que aproveitar. Curtiu esse período aí, pai, com nós? Demais! Eu falei pra Anitta, foi o tipo assim... O maior tempo que eu fico longe do meu filho, que nem quando eu tava preso eu fiquei tão, tão, tão longe dele assim. Só que eu sinto que valeu a pena cada momento, entendeu? O que você aprendeu com nós aqui? Mano, eu aprendi muita, muita, muita coisa. Eu tô botando... O que é isso aí? Caraca, japonês, sorvete, viado. É zero. É zero, né, japonês? Você tá maior, pai? Ah, devagarinho. Aumentou as doses, o GH tá tendo, tá na Growth, né, pai? Mas aí, tá com saudade de você já, pai. E aí? Tá vivo, tá bem? Demais. Pra qual brisa? Que brilha. Pra Growth aí, pai? O alemão da Growth ali. O John falou, vamos colar lá e pra... Ah, trouxe presentes? Ah. Trouxe? Daqui a pouco. Ah, moleque. Então é isso, vocês já vão ficar pro primeiro churrasco da casa da mansão maromba, Ele morou. Morou, pai? Tem treino hoje também? Como que tá o seu dia? Bom. Trouxe tudo aí, né, japonês? Uhum. Mochila do... Comer. Ó o japonês aí. Comer e dar todo mundo aqui. Cuidado com o MC Sofá, hein? Mano, o dele tá pistola. Cadê ele? Você viu o que eles fizeram dele, pai? Mano, a galera minha não perdoa, velho. E ele tá bravo, pai? Qual é? Mas eu já conselhei ele, né, mano? Não ligar pra essas críticas. Não é só ele que leva críticas, também eu levo. E... Mano, a galera não aguenta, velho. Foda é que ele não aguenta e a galera fica batendo, batendo, batendo. Ele fica pistola, né? Isso. E era até o Instagram. Aí quando a gente tá no sofá, as pessoas postas estouras aqui falam E aí, vai sair do meu sofá quando? Caralho, a galera é foda, né, mano? Ó o culpado aí, né, pai? Produzindo 100%? 100%, ó lá o timeline, ó. Ó lá. Timeline assim, o meu canal nunca viu, pai. Já sim, porra, na vez que eu edito pra você. Tá aí, mandando uma letra pra boné. Tá aqui, tá bom? Japonesa, cholinha. E aí, tá aqui, beleza? E aí, tá aqui, beleza? E aí, pai, tá desanimado, tá triste, precisa de pré-treino, o que que é? O que é, mano? Baixo-carbo? Trabalhando, mano. Tá doido, encostando o vídeo aqui, ó, renderizando o vídeo. Acaso é uma aroma do Paraná, não. Tá aqui, tem que se mexer. É igual andar de bicicleta. Aqui lá já tá terminando, aqui já tô descarregando. Mas você abriu o PC de tão quente que tava, é isso? Não, é porque os caras foram colocar a memória, aí fizeram merda. Colocaram a memória e o computador ligado. Aí eu desliguei, coloquei de novo, aí a gente colocou a memória certinho. Já tô descarregando mais 65 gigas de arquivo pra poder subir mais dois vídeos. Nossa, mano, rapaziada, não para. Mostra o que eu fiz pra falar que eu não faço nada. Cadê? Mostra aí. Tá abrindo o street aí. O Vitor parece que é parente do médio, pai. É perigua que você tá tendo, hein, pai. Ó, o Arminio tá bravo, hein. Qual a filha ação? O Beto criou do zero. Mas você convidou a família pro time, pai? É, olha a minha. Você convidou ela pro time? E ela? Sim, vai ser todo mundo. E ela? Vai vestir a sua camisa? Só sai, Vitor. Quer entrar no time? Pô, colar na BGS com uma camisa dessa aí. Vamos no time. Colar na BGS com uma camisa dessa aí, vambora? Vamos. Entrar no time? Team Bruxos? Sim. Dá bom. Dá bom? Fazer isso aí, vamos fazer acontecer. Eu também tô nesse time, pai. Vamos achar uns pró aí pra fazer parte do time também. Nós hoje... Dá pra meter o louco. Já. Aí, ó. Tem óleo. Ó o Zé, o pro do CS ali, ó. Tem tartaruga? Tem tempo pra jogar, pai? Tem. Não trabalha não, pai. Tá rico, pai. Você não treina, pai? Você fica menos parecido com a tartaruga. Não, aí eu vou ficar mais... Tartaruga Ninja. Ô, Zé, você tá rico, não tá bom? Tá rico? Tá rico, pai. Três meses de site aí. Eu não. Não recebeu um real, mas tá bom. Tá bom. Ai, caralho. Ele... Ai, caralho. Tá me zoando ainda, ó. Mas ele sabe que é investimento, né, pai? É investimento, né, pai? Além de não receber... Ainda investiu na loja. Ainda gasta igual uma arrombada. Não, você ainda investiu, né? Fala pra galera aí. Investi, mano. Tive que dar um pulo aí, porque também... Toguro gastou uma moeda pesada no site. Então, como eu tenho uma participação, eu me senti obrigado também a fazer um pod pra ajudar também, pra gente não ficar parado e dar continuidade no tramo. Então, vamos pra cima. Então, é isso aí. Acho que a Grof chegou, chegando, gravando o ex-menino. Japonês aí, tá junto com a gente. Saudades do vídeo já, pra o... O anão Pou Que Ideia. O pessoal tá comendo. Tá comendo o quê? Você sabe cozinhar? É, eu sei, mas... É que eu cozinho hoje. Tá bom? Vai ver agora, é. Vai provar agora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Então, é isso aí, galera. Vou correr atrás da carne. Vamos fazer um churrascão aí. Bora? Bora. Cadê o... Salgo? Vai limpar lá, pai? Bora aí. Ajeita as meninas. Vou comprar carne. Cota zero. Pão de alho. Deixa aí, pai. Ratei aí, pai. Dezão aí. Dinheiro? Hã? Tem, pai. Tem, dezão? Dezão. Só não. Depois eu não ratei isso aí. E aí, pai? Dois reais. É aqui, ao vivo? Pra mim? Não, contigo. Comigo? Demorou. Comprei algumas coisinhas aí do churrasco, né? É, copo descartado. Lananã, queijinho, churrasco, carninha, tem frango lá. Vamos ver quanto vai dar isso aí. Tô com problema, galera. Vamos ver se passa, né? Eu liguei lá no meu cartão. Pode pôr? Sem juros? Ô, pode parcelar se der. Seis? Sem juros? Três, pode ser. Tô rico, mano. Pode servir? Vamos ver se vai lá, galera. Eu liguei lá no cartão pra ver. Nossa. Comprando filme. Eu também comprei muito filme. Uh, tô rico. Deu bom, né? Vou finalizar esse vídeo pra vocês, galera. Eu vou... Tá rolando o churrasco lá na casa. Eu não gravei nada porque tava com uma bagunça. E já tá a noite, já. Hoje é terça-feira. Tamo fazendo um churrasquinho na Casa Maromba. Primeiro churrasco na Casa Maromba. Infelizmente, o casal pobre louco não vai estar presente, né? Ele foi viajar, foi embora, né? Ele teve que ir às pressas. Foi de... Às pressas não porque ele já era pra ele ter ido. Então eu comprei pra ele agora uma passagem de busão pra ele ir. Então daqui a pouco ele já falou que volta. Ele volta pra mansão Maromba. Já volta com os filhos. Ele deu o recado aí do que ele custou da Casa Maromba. Então o título vai ser esse. Então o próximo título vai ser Churrasco da Casa Maromba. Eu tenho... Nossa, eu tô... Galera, o que vocês acham? Mansão ou casa? Casa ou mansão? Eu tenho outro recado também pra dar uma... Você que me acompanha. Você que me apoia. Você que tá junto. Pra você dar um recado importante pra vocês. Então vai ser um próximo vídeo. Mas hoje à noite, de madrugada, vai ter um vídeo chamado Primeiro Churrasco da Casa Maromba. Comprei algumas coisinhas lá pra galera pra comemorar. Tô muito feliz aí. Tô um pouco triste também por causa da quarentena, né? E é o nosso PCzão. Logo menos eu vou entrar pras lives também. Twitch. Pelo menos uma horinha por dia. Já deixa aquele like. Já deixa aquele comentário. Fideliza. Tamo junto. E é nóis. O resto que fizeram aí? Tem que dar pra frente. Depilar, né? Depilar. Olha, chega até a sair em sangue. É louco. Deu certo. Deixa eu ver. Só evento. Sem merda. Então é isso, fellas. Tamo junto. E é nóis. Tchau. Tchau.